Para que ele não seja mais motivo de coma, né? Em vez de formar as pessoas E nós sabemos que, infelizmente, essa segunda opção é aquela que é mais comum dentro de nossa realidade também Então, essa primeira leitura quer nos ajudar a perceber um pouco em nossa vida, né? Como é que nós somos capazes de enfrentar as situações do dia a dia? Nos deixamos manipular pelos falsos valores, falsas promessas? Ou nós temos aí convicção de valores? Eu sempre falo que para ser cristão só é possível tendo convicção de valores Não importa que as pessoas pensem a nossa volta ou façam desde fazer Se eu acredito e eu faço E porque eu faço eu não preciso pôr nada para ninguém Mas eu tenho que dar testemunho Se eu for capaz de atitudes dessas, com certeza vai incomodar um monte de gente Porém, o ser cristão faz parte disso É ser fermento, é ser sal E aí que a vida de segurança de Jesus fala, né? Temos lados, quando foram encalunhados, perseguidos por causa do Evangelho e por causa de mim Porque de vocês é o reino dos céus Ou seja, para ser cristão não é para qualquer pessoa É para quem quer ter um compromisso de vida Compromisso técnico, compromisso de justiça, né? Compromisso que revela aí a presença da sabedoria de Deus O Evangelho, ele vem dar continuidade a esse mesmo pensamento E nós encontramos Jesus na sua pregação, na sua orientação para os discípulos, né? Ele se amassa das pessoas E nós vimos que ele começa a falar para os discípulos Que ele vai ser entregue das mãos dos homens, ser condenado, ser morto, mas vai ressuscitar Esse discurso incomoda os discípulos Eles estavam esperando o que? A instauração de um reino, né? De poder, de glória, etc E Jesus está falando de morte Só que essa situação, eles guardam para ele Porque ficam com vergonha de falar com Jesus Mas Jesus percebe E pergunta Sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Quem era o maior, né? E aí ele botava em céu Quer ser o maior, no reino de Deus? Seja o último de todos, o sérgio de todos Ou seja, o critério de grandeza para Deus É a capacidade de servir É a capacidade de ser útil Não é o status que eu ocupo O poder que eu tenho, o dinheiro que eu tenho Nem nada disso É a minha capacidade de ser útil Na construção daquilo que é o bem comum Portanto, Jesus mostra isso E ele está dizendo Essa atitude não tem que ser uma atitude Para se achar diferente Ele coloca aí uma criança lá E como modelo, como exemplo, né? E nós atingiramos as crianças, né? Pela sua simplicidade Pela sua transparência A criança não mente, não engana Ela é verdadeira Ou seja, para dizer Se você quer ser grande, glória a Deus Seja como uma criança Transparente, humilde, simples Verdadeira Sem creio, ser melhor que ninguém Apenas ser útil Se você cumprir com essa tarefa Com certeza Você está manifestando Através da sua vida A vontade de Deus Você está se tornando aí Um instrumento de Deus Na construção do seu reino E se você está em sintonia Caminhando com Deus Com certeza você vai participar com Ele Da sua glória Então, cabe a nós Olhar para a nossa vida Para a nossa realidade, né? E tentar Pelo amor de Deus Morreu na luz Ordenado por milagros Para demonstrar que era Deus As viraduras Ressuscitam Bem conforme as escrituras Subiu aos céus E se tornando a nossa igreja O fim do mundo Voltará com a imponência Pode me julgar Por justiça humanitária Reunir os mãos Na feliz eternidade Amém Música Pois vós a vida continua, Senhor amém Agora é o momento para que, com discernimento, aprendamos a manifestar em nossas ações a sua vontade Então pelas vezes que nós somos fiéis, nós vamos hoje, após a cada invocação, responder Obrigado, Patrão Celestial Obrigado, Patrão Celestial Pelo papo, bispos, sacerdotes, diálogos, religiosos e pelo povo de Deus, que luta por um muito melhor, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Pelos sinais de justiça e paz que são construídos com a verdade ao longo da história, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Que as famílias que estudem livre e amizagem da Sagrada Escritura, pelo amor vivido no mar, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Temos 25 anos de história no CDG, pelos fundadores, seguidores e participantes, por tudo o que foi construído, alcançado e celebrado, sob a proteção do alto e rezemos Obrigado, Patrão Celestial Nossa gratidão ao Padre Oralim e tantos outros padres que acompanham essa trajetória Como bênçãos especiais, trazendo a todos a presença de Cristo, seguindo o seu exemplo de vida, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Apurei, Patrão Santo, nossas preces, tenais favor Pelas crianças, as pretiletas de Jesus, que sua pureza e alegria as acompanham por toda a vida, na confiança de que a história, os costumes, os valores e os antepassados continuam enviados para as futuras gerações, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Por todos os familiares falecidos, de modo especial pelo freio de agora, por todo bem realizado, que Deus lhe dê a paz merecida, rezemos Obrigado, Patrão Celestial Acolhei, Patrão Celestial Acolhei, Patrão Celestial Essas preces que aqui nós colocamos em comum Assim como todas as demais preces, demais intenções Que estão presentes no coração de cada um de nós que está aqui Que tudo isso seja acolhido por vós E sobre todos, permanece Essa luz que vem de vossa sabedoria E se manifesta em nossas ações Para isso, vos pedimos Em nome de Jesus Cristo, o vosso Filho Amém Vamos ensinar Nesta missa, o Padrão do Universo Ofendamos o Filho e o Pão Ensinar o Cristo todo de tudo Somos Deus, és o nosso Padrão Deus é cebote Em nosso nome Quem oferece o Filho e o Pão E nesta missa Vem crioula Vem recebendo o eterno Padrão Este povo representa o trabalho Nossas lutas e preocupações Este brilho é o nosso descanso A alegria A alegria Vem fazer diversões É o sacerdote Em nosso nome Quem oferece o Filho e o Pão E nesta missa Vem crioula Vem receber o eterno Padrão Esta missa Vem recebendo o Filho e o Pão Este bom Que é um trigo A bebida O churrasco, o alimento, a comida Este vinho é fruto da uva Nosso mátio, a terra e pinta Nosso acertote, em nosso nome Que oferece o vinho e o pão E nessa missa, em crioula Te recebemos no eterno padrão Ouvirmos no nosso amor Nas conversas e com a saúde Que no vinho entregamos a salva Nosso sermos e nosso limite Nossa saudade, em nosso nome Que oferece o vinho e o pão E nessa missa, em crioula Te recebemos no eterno padrão Nosso dano, em crioula Te recebemos no eterno padrão Te recebemos no eterno padrão Te recebemos no eterno padrão Para que esse nosso sacrifício Que é colocado sobre esse altar na forma desse pão e desse bicho que simbolizam sempre o fruto de nosso trabalho que representam o nosso suor, nossas lutas, alegrias, dificuldades é a nossa vida, o Pai, que neste momento vos apresentamos e pedimos que ela seja sempre acolhida por vós, que sois Deus Todo-Poderoso Deus seja o Senhor, por vós mãos, Ele será pedido para a glória em seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja acolheu Deus, nós nos pedimos as oferendas de vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento, o que proclamamos pela fé por Cristo nosso Senhor, Amém o Senhor esteja conosco, que Ele está no meio de nós corações ao alto, nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Patrão Santo, meu pequeno tropeiro de Jesus Cristo cuide ao rebanho universal de Amadã pelos méritos da igreja, vos pedimos mandar sempre ao rebanho mais tropeiros para continuar o trabalho dos apóstolos conduzindo a salvação do mundo inteiro queremos te louvar em todo o tempo e em qualquer lugar por anjos, atanjos do exército celestial agora vamos cantar os nossos louvores ao primeiro patrão universal Santo, 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 Santo apenas Santo, Santo, Santo apenas Deus, Santo, Santo, Santo e potente Suas glórias realmente mostram-se nas criaturas Glória, 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 madrão, nas alturas E ao Cristo, glória, glória, mágão, nas alturas Glória, glória, madrão, nas alturas E ao Cristo, glória, igualmente Santo Santo, Santo, Santo apenas Santo, Santo, Santo apenas Querido Patrão do Céu, Vós sois santo na verdade A fonte da santidade que brota sempre fecunda Jorando a graça que nunca as almas da humanidade Santificai as oferidas nesse altar que eu me arotando Derramando sobre elas o Vosso Espírito Santo Que elas se tornem para nós o corpo vivo de Jesus E o sangue de Vosso Filho derramado sobre a cruz E estando para ser entregue e abraçando livremente A Sagrada Paixão, Jesus Cristo Impotente Tomou na mão este pão Depois deu graças, vem dizendo Distribuiu aos apóstolos estas palavras, dizendo Tomai, como em todos vós Isto é o meu corpo sagrado E por vosso amor Na cruz há de ser crucificado Do mesmo modo Ao final desta Céia Sacro Santa Jesus pôs-me enrocar e se em suas mãos o levanta Dando graças novamente Olhando aos céus e vencendo Vê os seus discípulos beber estas palavras, dizendo Tomai, me dê e beber Este pão e se contém na nova aliança Só para o vosso bem No sacrifício da cruz tudo será derramado Pela salvação do mundo e em remissão do pecado Cada vez que se encerrar Entender este mistério sem fim Fazem-o, eu vos ordeno Sempre em memória de mim Eis o mistério da fé aqui na consagração Nosso Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vindo Senhor Jesus Celebrando o evangelho da morte e ressurreição A voz de Deus Padrão Ofertamos de um lado o vosso Filho consagrado Neste milho e neste pão Padrão Santo Agradecemos vossa divina bondade E nos dar dignidade De estarmos firmes na crença Em vossa augusta presença Você vindo na humildade Dá-nos o Espírito Santo Querido Pai Celestial Para que todos em geral Vosso Filho Ao comungarmos na fé e no amor Formarmos um só corpo espiritual Lembrai-vos também Pai Santo Da vossa Igreja Divina Que no mundo peregrina No rumo da eternidade Conduzindo a humanidade Na luz que o Cristo ilumina Até aumentai o amor na Igreja Do Papa Francisco Do Bispo Vivas Dos nossos frenados No clero Dos religiosos E nos irmãos fervorosos Vosso povo consagrado Recebei Na estância eterna Vossos ciências falecidos Nossos entes queridos Que partiram na esperança De chegarem sem tardança A glória dos ressurgidos De todos aqui presentes Dentre piedade e padrão Daí-nos participação Na graça Na fé E no amor E unidos No Salvador Cheguemos à salvação Com vossos santos e apóstolos E com a Virgem Maria Possamos chegar um dia Aos centenas Mestredores Para cantar Vossos louvores E vos amar com a alegria Por Cristo Por Cristo E em Cristo A voz Ao Pai Todo Deus Na verdade Diz correr Toda honra O reino da glória A glória E para sempre Amém E agora Nesta oração Pensamos ao nosso Patrão Santo Em nome do seu Filho Jesus Cristo Para que cada um de nós No nosso dia a dia Em nossa vida Em nossas famílias Em nossos trabalhos Possamos ter Essa convicção De fé E unirados pela sua palavra Destinemos os valores De Deus Que são os verdadeiros valores Da vida humana Então para isso Nós juntos vamos fazer a oração Que ele próprio Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Certificado Seja o nosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Por todos nós Que ganhe a Deus Daíluia Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Carreta a santa Mas livrai-nos O mal Livrai-nos O mal De todos os males E dai-nos sempre A vossa paz E auxiliados Pela vossa graça Iluminados Pela vossa palavra Possamos olhar Para a nossa realidade Do dia a dia E reconhecer Todas aquelas situações Que promovem egoísmo Maldade 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 A paz do Senhor Jesus E seja sempre Com você Irmão A paz do Senhor Jesus Perdão, perdão, perdão Perdão ao mar, ao mundo inteiro Jesus divino, porém, porém, porém Perdão, perdão, perdão Perdão para o mundo inteiro Jesus divino cordeiro Cordeiro Divino cordeiro A paz, a paz, a paz A paz para o mundo inteiro A paz, a paz, a paz A paz para o mundo inteiro Feliz somos nós Tivemos a oportunidade de estar aqui nesta manhã motivados, reunidos pela fé partilhando nossas vidas buscando a proteção do nosso patrão santo para isso, partilhando a mesma palavra e chamados a praticar da mesma vez da Eucaristia do Cristo sempre, quer ser para nós essa fonte, esse ano de unidade fonte de energia, de luz para que, conduzidos por Ele cheguemos todos um dia à casa do Pai por isso, então, felizes somos nós os convidados para esta ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor e é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Amém 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 Jesus Cristo, o juventude, o nome do peito, o pão sobre a mesa, a maldade. E eu me deu sagrado rodeio, o ar de perna que ele se abencar. Surge o rastro e o mar de sacia, minha fome diária de cor. Muito mais o teu nome, teu sangue, guarda a fome do meu coração. Nosso corpo reclama e me entrou, que depois que me tinha vontade. Mas também nosso peito tem fome, de Jesus e de felicidade. De um churrasco e o mar de sacia, minha fome diária de pão. Muito mais o teu nome, teu sangue, guarda a fome do meu coração. Graças a ser a nossa fome de corpo, nos concedes o pão material. Graças a ser a nossa fome de Deus, onde dera teu pão seleção. Seu churrasco e o mar de sacia, minha fome diária de pão. Muito mais o teu nome, teu sangue, guarda a fome do meu coração. O seu mate churrasco e o mar de sacia, minha fome do meu coração. O seu mate churrasco não vida, essa vida se acaba na morte. Mas quem come teu pão e teu sangue, sempre tem vida eterna mais forte. Seu churrasco e o churrasco e o mar de sacia, minha fome diária de pão. Muito mais o teu nome, teu sangue, guarda a fome do meu coração. Por isso que tu nos disseste, minha fome do meu coração. Por isso que tu nos disseste, venha ao pome, meu corpo e meu sangue. Seu churrasco e o churrasco e o churrasco e o mar de sacia, minha fome diária de pão. Muito mais o teu nome, teu sangue, guarda a fome do meu coração. Jesus Cristo Cristo e o meu coração. Amém. 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 Queremos agradecer a todos que de forma de outro participar aos colaboradores os teões, prendas, enfim, aos pais, das crianças, das crianças, a grande família do Pedro da Quente. Agradecemos em especial ao padre Oralinho, que junto conosco construiu essa história de 25 anos de amor, de carinho e de determinação. E muito obrigado a todos. E agora então, eu vou saber a nossa oração final, que eu vou encararmos sobre tudo, né, essa prensa de Deus. E querendo que esse patrão santo nos acompanhe no nosso dia a dia, nos auxilie com a sua sabedoria no discernimento. Para isso então, acompanhe-nos em silencio a nossa oração. Ó Deus, nosso patrão santo, auxilie sempre os que alimentem mais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção, na liturgia e na vida. Isso, nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Só gostaríamos então de publicar agora, que será servido um almoço, logo a paz, a missa, e todos estão convidados a se venciar, de ser churrasco aqui no governo de Atenas. Obrigado. O Senhor esteja conosco. Ele está aqui dentro de nós. E que a benção de Deus Todo-Poderoso, nosso patrão santo, desça de uma forma toda especialura, todo esse CDG, para que ele siga sempre ensinado na verdade, na harmonia, na respeito, na paz, apresentando os verdadeiros valores da família. E que essa benção de Deus, desça também o seu pecado de nós, para que possamos em nossas famílias, ser testemunhas da presença do seu amor. Então, para isso, que a benção de Deus Todo-Poderoso, desça o pecado de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em casa, que o Senhor nos acompanha, por isso tenhamos todos aí um ótimo domingo, uma ótima semana. Amém. Amém. Quatro sabores aí de diferentes, diferentes bichos, é isso? Diferentes animais? Olha aí, ó. Guaranha, então, a melhor linguiça do Mato Grosso do Sul. Fala aí com nossos amigos aí que estão representando. Eles também são colaboradores junto ao CDG Tropeiros da Querência. Então, mais uma vez aí. Guaranha, linguiças Guaranha. Procure por essa marca, procure pelo melhor. Procure Guaranha, a cidade de Campo Grande. Leve para casa o sabor da verdadeira linguiça Guaranha. A tesourinha do CTG Tropeiros da Querência está louca para faturar. Aqui, ó. Trouxe uma caneca aqui em homenagem ao jubileu de prata, 25 anos do CTG. Compra ali, R$ 50,00 cada uma. Está baratinho, está super barato. Com mais 10, você leva duas canecas para casa. R$ 60,00 duas canecas, R$ 30,00 uma. Com certeza, adquirir a sua aí em forma de colaboração também. Essa linda caneca aqui com o símbolo aqui em homenagem ao jubileu de prata, CTG Tropeiros da Querência. Completando seus 25 anos de existência. Para nós é motivo de muito orgulho estarmos aqui. CTG Tropeiros da Querência mais uma vez. Em nome da patronagem agradece a presença de todos e informa que logo após o almoço, a animação do conjunto trempam até o amanhecer. Não, até o entardecer. Tá bom? É isso aí, então, pessoal. Fiquem à vontade mais uma vez. Vão servindo-se aí. Calmamente, tranquilo. Façam a sua refeição aí. A Copa está liberada aí. Compra a sua ficha junto ao bolicho lá. Nossos amigos da Copa também. O bolicho colaborador. Você muito obrigado. A Copa está liberada aí. Me batizaram em longa, campeã da cor, sobrenome, e seu alento se esforçou, e não há fora se alouca. Cadência que se prolonga, desenhada de nascimento, das capitais do meu Deus, Pai é um crente, Senhor, anjo. Meu sonho foi parido longe dos adantrados dos poderes, como o povo do mar. Escutaram São Martins, os olhos bem que o revela, mas a pampera bandeira, gasteia dentro dele. Anjo, Anjo, Anjo e Amelinda, clarindo mispéis de terra, ao som da nuvem de guerra, por Jornal e Pumbo de Guero, a signoano e pampero, um bombeiro de perros. É tanto andar empatriadas Nas três estas campesinas Trago marcojos e filhas Entre meus empregadas E nas bordas afinadas Na guitarra chimarrona Enredei muita se adorna Com promessas de namoro Transando catres de couro Com prima quarta e bordeta É cada estrela que eu pago Quarto último lampejo Nesse caldeira lampejo De cruzado eu pago e pago E assim nesse prago atraso Sem pachadas e remontes Eu sempre retorno às fontes E a noite sempre me agarra Bordoneando uma guitarra Presente nos horizontes Olha a cerveja, olha a cerveja Gente, eu quero também parabenizar Aos coragem Aos coragem Aos coragem A lua é um tiro ao ovo E as estrelas Bala e bala Vem-me no ano e eu me salvo No ar congelo do meu pala Se troveja a gritaria Já leveja minha barba Já não gostava de dia Quem na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Que ele předeÍjé a paleta da noite Vem-me no ano e eu me salvo Ale nem no ano e eu me salvo Eu já65 Peghが in place Vem-me no ano e eu me salvo Vem-me no ano e eu me salvo Vem com o anel e salvo, a congelo e tudo pra lá Se for o que vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não tem que se arragar, vai lá, vai lá, vai lá Não tem que se arragar, vem na peleia se apagar Na minha parte, toda noite, todo o sol, é o peito em casa E o dia vem fugindo, pra se guardar na água passa Não tem que se arragar, vai lá, vai lá, vai lá Não tem que se arragar, vai lá, vai lá, vai lá Não tem que se arragar, vai lá, vai lá, vai lá Não tem que se arragar, vai lá, vai lá, vai lá Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Comidando toda essa gauchada a cantar essa de tela de livro. Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Viver os tesouros da ilusão por vira, voltem pra fronteira para se encontrar Brasco aí, com certeza, enquanto tiver um... A CIDADE NO BRASIL Brasco aí 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 Amém. 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 Amém.